Quero simplesmente notificar que dei plenos poderes a meus advogados, não só para apressar o divórcio, como também para retirar minhas ações e todo o meu capital dessa empresa. O que faz aqui? Onde está o seu chefe? Onde? O seu Clemente... Está depondo, não é? Onde? Ele está aí, aí dentro. Tito Clemente, as suas ordens. Muito prazer, Sr. Clemente. Tito Clemente, sai daí! Não seja covarde, Tito Clemente, sai daí! Ninguém deu nada a você para que guardasse e você escondeu no armário, Gabriela. Ninguém, Braulio, ninguém. Isso é mentira, é uma mentira que eu... que eu não posso nem pensar. Porque se for o que... o que eu tenho em minha cabeça neste momento eu não sei o que vai ser de mim. Mas o que foi? Espere um momentinho. Do que você está falando, Gabriela? Olha só, Braulio. Eu vou contar uma coisa para você. Sim. Mas tem que ficar só entre nós. Claro que sim. Por favor, você jura que não vai contar nem para minha mãe nem para minha irmã? Não, eu juro. Está prometido. É uma promessa. Uma promessa. E você não vai me trair. Não, não, não. Ora, essa. Como eu iria trair você, meu amor? Por Deus. Braulio que hoje esteve aqui uma mulher. O nome dela é Amália. Eu a vi pela primeira vez... É... Bom, no apartamento de... de Tito Clemente. Aham. Ela entrou lá, me insultou e... foi uma coisa horrível. Sim, sim, sim. E depois eu voltei a vê-la. Se me lembro direito, porque existem coisas que eu não me lembro, no hospital. E eu não sei direito o que foi que ela me disse, mas... que me preocupou... muito... que me deixou muito... angustiada. Sim. Hoje ela veio aqui. Sim? Ela veio... e eu não sei com que permissão. Uma permissão que nem minha mãe conseguiu, mas veio. Braulio, você sabe o que ela me disse? O que ela disse, meu amor? Me disse que... que Tito Clemente é o culpado de tudo. Não me diga. Que aquela surra que me deram era para ela. Que o que apareceu na bolsa... na minha bolsa... foi posto lá, pensando que era dela. Por ordem de Tito Clemente. Mas isso é demais, não é? Braulio, se foi assim... se foi o que houve... eu juro por este filho que eu vou ter... que é Deus. Que pra mim, neste momento, é Deus. que Tito Clemente vai tremer. Vai maldizer o dia em que me conheceu. Vai desejar a morte. Ela não me deu provas. Mas isso não sai, não sai da minha mente. Dentro da minha cabeça é só o que eu tenho. Tomara que não seja isso. Tomara que não seja a verdade. Eu prometo que vou investigar, ouviu? Eu vou investigar. Não conte nada a ninguém. Por favor, não conte a ninguém. Sim, meu amor. Fique tranquila. Tito Clemente, sai já daí! Não deixe a vontade de Tito Clemente! O que faz aqui? Essa é uma boa pergunta. O Aderbal mandou esse vinho. Safra especial. Me dê a garrafa e obrigado. Já disse obrigado. Puxa vida! Todo mundo fala de você com tanto medo. Quase que com terror. Está me mandando embora? Escute, eu não sei como entrou nessa casa, mas saia daqui. Se não quiser que eu chame o Maurice, meu mordomo, para que a expulse. Então, seu mordomo se chama Maurice. Coisas de novo, Rico. A verdade é que eu esperava mais de você, como o milionário Tito Clemente. Olha, garotinha, eu não gosto de ser perturbado. Portanto, agradeço e sair daqui imediatamente. Deixa eu ver, deixa eu ver. É assim que seu bigode fica quando fica bravo. Sai daqui, menina. Eu não gosto de gracinhas e muito menos hoje. Olha aqui. Nunca mais me agarre pelos braços assim. Vulgar. Você é um cara horrível, Tito Clemente. Fora! Me tiraram do seu caso. Por quê? O delegado Firmino decidiu assim. Mas quero que saiba que estou com você. Diga-me. Precisa de alguma coisa? Não. Gabriela, eu estou do seu lado. Você me importa muito. Quero que me veja como um amigo que não vai julgar você. Davi, eu sou inocente. Não quero que continuemos a falar sobre isso, Gabriela, por favor. A verdade é óbvia. O Aníbal envolveu você nisso tudo. Às vezes, as pessoas cometem erros sem querer. Sem saber. Eu não fiz nada. Davi, eu sou inocente. Eu não quero continuar falando disso, Gabriela. Por favor. Tomi. Me entregaram isto para você. Alguém deixou-la. Obrigada. Eu já vou. Mas volto amanhã. Adeus, Davi. Adeus. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Depois, eu já vou. Eu já vou. Amém. 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 Apenas de 12 anos de reclusão. Eu sou inocente, senhor. Esta sentença está errada. Gabriela, eu quero que saiba que daqui vamos partir para outro julgamento logo que tiver seu filho. Tem que haver uma apelação. Bráulio, você já diminuiu 5 anos. Eram 17. Eu acredito em você, Gabriela. E exatamente porque acredito em você é que esta condenação tem que desaparecer. Esta condenação tem que ser para outros. Que paguem pelos danos e prejuízos, mas com muito dinheiro. Escuta uma coisa, Bráulio. Agora eu já posso dizer que vou para a minha casa. Porque depois de 7 meses, esta é a minha casa. Diga, mamãe, que eu estou bem. Agimos certo escondendo dela a sentença. Depois de tudo, bem no fundo, eu esperava mais. Foi uma boa notícia. Eu esperava mais. Estes são os papéis para a separação de bens. Assino tudo, assino tudo. Em mais 3 ou 4 meses, vai chegar a certidão do divórcio. Tomara que seja antes, para acabar com isso de uma vez. Bem, eu conservo a casa, o automóvel e o cachorro. E precisamos reestruturar a junta diretora, Tito, porque precisamos trazer capital. Ela levou até a lata de lixo. Mas nem lutou? Não quero, amigo, não quero. E tem mais. Se tivesse me pedido a cama, eu também teria dado. Pensando bem, quero sair daquela cama. Lá eu me sinto como se estivesse dormindo dentro de uma ostra. Uma noite dessa, sonhei que a ostra me engolia assim, ó. Poc! Bom dia, seu Clemente. Bom dia, seu Joaquim. Olá. Eu achei que o senhor ia querer ver isto. O que foi? É sobre aquela moça, a Gabriela Soares. O que houve com ela? Olha, está aqui nesta página. Foi condenada há 12 anos. Teve sorte. O promotor pediu 17. Olha, está grávida. Tenho pena deste pai. Bom, mais alguma coisa para assinar? Isso é tudo. Então, com licença. Até logo. Coitada dessa moça, não? Não quero falar sobre isso. Foi ela mesma quem procurou tudo isso. Almoçamos juntos? Com licença. Pode ser. Daqui a uma hora. Está bem. Estou te esperando então, hein? Estou chegando de Roma e me perguntei. Será que o grande Tito Clemente tirou o bigode? Meu Deus, eu não posso acreditar na sentença que deram para a Gabriela. Foi tratada como uma qualquer. Claro. É pobre. Não tem como se defender. Não posso nem imaginar a dor terrível que Gabriela deve sentir esperando essa criança. Pobre Gabriela. Mas não vão nos derrotar. O Braulio me explicou que pode conseguir outro julgamento. E será feito. Serão feitos todos os necessários, até se provar a inocência da Gabriela. Claro que sim. E a Gabriela já deve estar a ponto de dar à luz, não é? É. Ai, meu Deus. Eu que sempre imaginei que... Quando uma das minhas filhas me tornasse avó... Tudo seria diferente. Juntas... Iríamos arrumar o quarto do bebê. Sonhei que iríamos juntas comprar as mamadeiras. Ai, Lúcia, é. Mamãe. Devemos levar isso agora para ela. Isso que vai ser para o seu neto. É. E eu que pensei que iria levar isso para a Gabriela. Numa casa bendita. Numa casa cheia de amor. E em vez de... Mãe, tem que ser valente. Você mesma acaba de dizer... Que não vamos nos dar por vencidos. Então... Tem razão, filha. Tem razão. Toma isso. Enxuga os olhinhos. O Braulio. Eu já soube. Eu estou mal. Eu lhe disse, dona Lúcia. Eu lhe disse que eu era um fracassado. Eu fiz tudo o que pude. Há nove meses... E que eu não durmo, dona Lúcia. Lendo livros e... E mais livros. Mas a senhora sabe. Braulio. O que eu sei... É que você foi a coisa mais bonita que aconteceu em tudo isso. Imagine se é um fracassado. Será que eu vou ter que lembrar que graças a você... A pena da minha filha foi diminuída? Mas isso não é o suficiente, dona Lúcia. Eu... Eu quero vê-la livre. Livre. Meu Deus. O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz? Nada, Braulio. Você fez tudo muito bem. Vem cá. Obrigada. Mas eu vou continuar lutando, dona Lúcia. Assim é que deve falar. Eu vou apelar. E vão fazer um novo julgamento da Gabriela. Eu juro a senhora. Braulio Benevides vai apelar. Ela foi condenada. Quantos anos ela pegou? Doze anos, coitadinha. Ela não merecia isso. Já está tudo pronto. Aí vem a Gabriela. Cuidado para ela não nos confiar. Tem que continuar lutando. Estamos com você. Estamos do seu lado. Estamos com você. Estamos com você. Estamos com você. Obrigada. Obrigada. Eu achei muito lindo. Agora, meu filho vai ter onde dormir. Muito obrigada. Então, como vai a sua vida, senhor Clemente? Bem, eu agradeço por ter me convidado. Me custou muitíssimo. Filha, eu tenho muitas preocupações. Por que sempre me chama de filha? Fiquei pensando nisso em Roma, senhor Clemente. A primeira vez que o ouvi, quando foi... Ah, uns seis meses. Quando estávamos com o meu padrinho Aderbal. Naquela noite, quando eu comia cenouras, lembra? E continua comendo cenouras? Não. As coisas comigo não duram muito. Bom, como eu estava dizendo naquela noite, me chamou de filha. Quando eu fui devolver a garrafa de vinho que tinha deixado lá em casa, me chamou de filha. Bom, ter um pai de 32 anos não é ruim. Mas eu não quero ser sua filha. E como quer que eu a chame? Eleonora. Está bem, Eleonora. E já se divorciou de sua esposa? Não quero falar sobre isso. Sobre o que quer falar? Sobre nada. Quero que calhe a boca. Quero que fique quieta. Porque há muitos meses não vejo o sol. Eu agradeço que tenha me convidado. Mas vai para a piscina divertir-se. Como companhia, não sou muito divertido. Prefiro ficar aqui. Sabe que você é a primeira pessoa que vejo depois de voltar de Roma? Gostou do cachorrinho que eu trouxe? Bom, meu cachorro precisava de companhia. Você não? Eu não. Eu quero ficar sozinho. É verdade, eu quero ficar sozinho. Não quero me enganar de novo. Hoje li uma notícia no jornal. A notícia do meu último engano. E que notícia era essa? Nada, não tem importância. Esquece. Está bem. Estou muda. Fim de transmissão. Plim. Me deixe tomar sol. Doutora, hoje me condenaram. Sim, eu sei, querida. Mas não deve se abater. Tem que ser forte. Portar-se bem para que tenha uma boa conduta. Isso vai ajudar a reduzir a sua pena. Eu já não sei de nada. Mas não se preocupe, Gabriela. Mas não se preocupe, Gabriela. Já não vai estar sozinha. Agora vai ter uma companhia. Ah, está se mexendo. Será que sabe que estamos falando dele? Sabe. Doutora, ele está bem, não está? Ele está muito bem e prontinho para nascer. Já? Já. Você está na última semana, Gabriela. E isso significa que dentro de muito pouco tempo vai estar com seu bebê nos braços. Doutora. O que eu vou fazer com ele? Amá-lo, meu bem. Isso é o mais importante. Amá-lo. Agora me diz. O que quer que seja? Uma mocinha ou um rapazinho? Ah, doutora, não importa. Desde que seja saudável. De qualquer jeito, eu vou amá-lo. É assim que eu gosto de ouvir. Um filho é uma coisa muito especial. Me entendeu? Eu vou tomar conta de você. E logo que tiver as primeiras dores, você pode me chamar. Eu virei em seguida. Não se preocupe, porque eu sei que vai ser um parto normal. Ah, e já tem o seu leito reservado na maternidade, viu? Obrigada, doutora. Muito obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aníbal Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amigos, Tia Elvira, André é meu sócio em tantas empresas. Minha filhadinha. Bom, falta alguém aqui. Falta o Tito. Mas é como se ele estivesse aqui entre nós. Tenho uma coisa a dizer-lhes. Uma coisa que prometi a... a mulher da minha vida. A esta senhora que está aqui comigo. Minha esposa. Minha legítima esposa. Ah, Gerbal. Todos aqui sabem o que aconteceu. Todos aqui conhecem nossos problemas. Todos nos apoiaram. E tentaram ajudar a... salvar nosso casamento. E hoje, no aniversário de Margot, quero dizer-lhes que declaro a ela o meu respeito e o meu amor com um beijo. Tito, mas que ótimo que você veio. Consegui me desocupar. Como estão todos? Como é que você está? Como vai, Tito? Tito, acho que a Margot tem uma coisa para dizer para você. Tito, lamento muito o que aconteceu entre a Lila e você. Gostaria que continuássemos sendo amigos. Me dá um abraço. Vamos comemorar. Como vai? Obrigada pela frente. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, está na hora. Está na hora. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Doutora! 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 Espera aí que eu vou chamar a doutora. Só um minutinho. Chama logo a doutora. Está doendo. Eu acho que ele quer sair. Eu acho que ele quer sair. Doutora! Me ajuda. Ai, está doendo. Calma, doutora está aqui. Que isso, menina? Eu que pensei que era para amanhã. Ai, ai, doutora. Fique calma. Fique calma que é assim mesmo. Me ajuda. Me ajuda. Primeiro nós vamos para a enfermaria e depois... Gabriela, nós primeiro vamos para a enfermaria e depois levamos você para a maternidade. Foi sorte. Eu vim vê-la agora mesmo. Está doendo. Não se preocupe. Não fique tensa, meu bem. Faça o que eu disse. Respire fundo. Vamos. Respire fundo. Relaxe o corpo. Relaxe. Está se sentindo melhor? Sim. Isso vai aliviá-la. Já está passando. Calma. E esse bercinho? Elas me deram. Fui eu que enfeitei. Ficou lindo. Acha que pode andar? Eu acho que eu posso. Então vamos. Tranquilinha. Vem com calma. Vai ser o parto mais normal que já vi em minha vida. Então fique tranquila. Uma moça como você, tão saudável, tão forte e bonita, por que vai ficar assim com medo? Dor muito. Mas, Gabriela, os partos são assim. Onde já se viu um parto que não doa? Vamos. Com licença. Vamos. Só pode ser menino. Não. Que isso. Vai ser uma menina. Eu sei muito bem. Com o bercinho não tem que se preocupar, pois menino ou menina vai ter de tudo. Obrigada. 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 Vocês são tão boas. Obrigada mesmo. Obrigada por tudo. O que é isso? Bom, e o que você acha desta segunda lua de mel? Bebe alguma coisa, Tito? Não, nada. Eu já estou de saída. Mas... mas o que aconteceu? Você parece meio triste. É que hoje... Hoje acabei de assinar todos os papéis da separação com a Leila. Não falemos disso, Tito. Eu fico muito triste com o que aconteceu. Além disso, sinto tanta vergonha, porque tudo foi culpa minha. Ai, madrinha. Que culpa? Culpa de quê? Ah, você não sabe nada do que aconteceu. E também, para você, nada tem importância. De qualquer maneira, me alegro muito em vê-los juntos. Por conseguirem salvar seu casamento. É, mas às custas do seu. Não, não. O meu foi diferente. Para que insistir nisso? Bom, agora eu vou mesmo. Eu também. Ah, mas que mania de ir para um hotel. Tendo toda essa casa aqui. Ah, mas eu queria ir mesmo para um hotel. E também estou procurando casa. Vou morar aqui. Papai está melhor e a mamãe e os meus irmãos têm as suas vidas nos Estados Unidos. E por que não ficou com eles? Por que não? Eu gosto daqui. Mas pode ser que eu mude de ideia. Mas, por enquanto, não. Se quiser, eu levo você. E por que não? É melhor do que tomar um táxi. Não acha? Vocês não precisam nos acompanhar. Hoje eu soube, Tito. Daquela moça que foi sua empregada. A do escândalo. Até logo, Marco. Até logo, Aderbal. Olha, madrinha. Amanhã eu venho almoçar. Assim eu aproveito para trazer tudo o que comprei para você. Um montão. Tchau. Vou com o tio Patinhas. Eu não gosto nada disso. Bem, ela tem direito. Essa minha filhada está muito agitada. Oferecida. Ora, é a juventude, meu amor. O que você quer? A quem acha que tem direito? A nada. A nada. A nada. Do que mesmo estávamos falando, hein? Você sabe muito bem do que estávamos falando. Eu tenho olhos. Ah, sim. É verdade. E por sinal, lindíssimos. Ai. 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 Ai, está vindo. Doutora, está doendo muito. Ai. Ai, doutora. Respire bem fundo, meu anjo. Assim. Respire fundo. Eu não aguento. O parto está adiantado. E eu nem posso descansar. E vem a outra, doutora. Eu não aguento. Mas é assim mesmo. Respire bem fundo. O parto está adiantado, mas você não pode se esgotar. Tem que guardar as energias. Como eu lhe disse, relaxa. Relaxa. Tente controlar-se. Isso mesmo. Doutora, a ambulância está aqui. Obrigada. Respire. Respire fundo, Gabriela. Assim. Vamos. Respire. Isso mesmo, meu bem. Assim, calminha. Vai com muito amor, como eu lhe disse. Se controle para que o parto saia bem. Você me ouviu? Vamos. Doutora, vem comigo. Eu não posso. Eu não posso. Amanhã eu vou visitar você. Controle-se, como eu disse. Não é necessário que eu vá. Mas eu queria que a senhora estivesse comigo, que me acompanhasse. Eu não posso. Você está muito bem, minha filha. Vai ter um parto perfeito. Olha, Doutora Lúcia, eu... Eu sei que este não é o momento apropriado para... Para falar de meus problemas. O que é isso, Braulio? As coisas estão mudadas. Nós nem brigamos mais. Acho que há confiança suficiente. Bom, eu espero que sim, porque... Na verdade, o que eu tenho que lhe dizer não é nada fácil, sabe? Nada fácil. Bom... Estou ouvindo, Braulio. Ah, sim. Com licença. Não, não. Aqui é melhor, né? Olha... Dona Lúcia, a senhora sabe que, neste momento, eu estou atravessando problemas financeiros. Sim, aquelas coisinhas que eu vinha fazendo, que eu deixei para trás... No momento em que eu peguei o caso de Gabriela... Oh, Braulio, que pena. Eu nem ao menos lhe falei disso. Ah, não, 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 não. Não, não. Não se trata disso. Sei bem que vocês não podem me pagar... E nem eu quero... Quero isso. Não, não, não. Não. O caso é que... Eu tenho um filho nos Estados Unidos, sabe? Antônio. O nome dele é Antônio. Bom, eu... Ele... Eu consegui uma bolsa com o governo, pois ele sempre foi um estudante muito bom. Sabe? Muito bom mesmo. E tirou o primeiro lugar na turma de economia. Oh, que maravilha! É, é verdade. Mas eu... Eu estava mandando dinheiro para ele todo mês. Eu, ultimamente, não tenho podido mandar mais. Porque, imagine, eu nem tenho dinheiro para pagar o quarto onde eu moro, na pensão. Um homem como eu, sozinho e já velho. O que quer me dizer com tudo isso, Braulio? Bom, olha, eu... Eu gostaria que a senhora me permitisse, com todo respeito, naturalmente, viver aqui. Sim, sim. Eu sei que aqui já há muita gente, não é mesmo? Mas, se a senhora me permitisse, nem que fosse viver lá no quartinho do fundo, ao lado do galinheiro... Você acha que poderia? Ai, Braulio... O que quer que eu diga? Escute, eu sou uma mulher criada dentro de princípios. Sim. Eu não sei. Eu não sei. A verdade é que eu não sei o que dizer. A única coisa que eu peço é que você me deixe dar a resposta mais tarde. Sim. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Obrigado, Dona Lúcia. Obrigado. Obrigado. Eu atendo. Alô? Sim? Dona Lúcia! Júlia! A Gabriela! A Gabriela está na maternidade! Ai! Ai, meu Deus!